Salve, salve, amigos e amigas ligados ao canal Manto Juventino, espero que vocês estejam bem, espero que vocês também estejam aí, nesse momento, comemorando, celebrando o aniversário do Juventus, o centenário do Globo Atlético Juventus da Moca, que completa em abril agora, 20 de abril completou, seus 100 anos de vida, seus 100 anos de história. Semana passada nós mostramos aqui no nosso unboxing, para comemorar justamente essa data, esse centenário, para ficar isso uma memória inesquecível, uma festa especial, o unboxing também foi especial, uma camisa antiga, lá dos anos 70, uma camisa de algodão, grosso, tudo mais, você viu semana passada. Essa semana a gente vai também continuar na mesma vibe, no mesmo estilo, com outro material, também foi enviado pelo Robson, que enviou aquela camisa antiga, dos anos 70, e ele enviou também para a gente, esse outro material, que é, no caso, você vai ver, olha aqui, um belíssimo agasalho, senhoras e senhores, é, ano 70 também, fabricado pela Malharia Olimpíadas, está aqui na etiqueta, vou mostrar para você, no detalhe, e esse agasalho aqui foi utilizado, eu tenho certeza disso, na excursão do Juventus para a Europa, em 72, portanto, essa agasalho aqui, é, no mínimo, de 1972, você vê nas fotos aí, que foram tiradas pelos jogadores do Juventus, durante a viagem lá na Grécia, Parthenon, em Atenas, eles estão usando esse agasalho aqui, o elenco está usando, o Oscar Amaro, o zagueiro está aí na foto, utilizando exatamente um casaco igualzinho a esse aqui, então é um casaco realmente com um peso aí da história, de ter participado dessa viagem, a gente já tinha na coleção a camisa, né, dobrida, que ele utilizou, né, na viagem para a Grécia, agora a gente tem também, a gente tem também o casacão, que um dos jogadores, um dos membros da comissão técnica, um dos membros da delegação, alguém utilizou naquela época, com certeza, isso aqui tem até o número do armário aqui, ó, número 16, alguém ligado aos jogadores, aos membros da comissão técnica, da diretoria da época, souber quem era o 16, a gente consegue investigar melhor ainda a origem desse belíssimo casal, olha que símbolo sensacional, hein, que escudo lindo, bordado, nesse agasalho de 1972, hein, bacana demais, então, para comemorar bem, grande estilo, o aniversário do Juventus, esse centenário, a gente traz esse unboxing especial, tenho certeza que você gostou como eu gostei, e certeza também eu tenho, que na semana que vem você vai estar aqui de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal, unboxing, e também histórias dos jovens contadas aqui pelas camisas, contadas pelas nossas lembranças, pelas nossas pesquisas iconográficas, tudo isso é manto direitino, tudo isso é aquilo que a gente traz para você toda semana, aqui no canal, muito obrigado, acompanha a gente, eu espero que você goste, e se você gostar, volte aqui semana que vem, tem mais, valeu, obrigado, tchau. 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 Tchau.